Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E esse lance do Boyce, né, que eu tava comentando, eu comecei a fazer os vídeos, e aí acho que depois de uns 5, 6 anos de canal, talvez, eu recebi um e-mail deles na minha caixa de e-mails. E aí, eu falei... Trote. É, não, primeira coisa, precisa de minha cabeça, eu falei, não é, não deve ser. Alguém do YouTube sabe que eu gosto e... Ah, não deve ser, tipo, não é. E aí eu falei, aí eu fui ver, eu falei, é mesmo assim, e agora? Vou pra lá, pra Sarah Sota, lá na Flórida, eu falei, meu Deus, eu tô muito chique. Do nada, cara, do nada. Eu já recebi um e-mail do Patrick Swayze, mas depois que ele morreu, juro. Um cara mandou com o nome... Aí eu ia ficar assim... Não, 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 escuta, chegou com o nome, sabe quando vem assim, fulano de tal te mandou, sabe quando vem? Era Patrick Swayze, aí eu printei, obviamente, e postei no meu histórico falando assim, olha, alguém avisa o Renato Aragão que pão, eu não sei, mas internet no céu já tá tendo, porque eu acabei de receber o e-mail. Eu só recebo boletos mesmo. Pô, eu tenho recebido bastante boletos. Mas obviamente era... Bom, recebi o boleto. É, mas aí você foi pra lá e como é que foi esse momento? Eu fui e falei, vou aproveitar e vou pra Disney, viajar com os meus pais, aí eu fui mesmo. Foi mesmo? É, eu já queria assim que meus pais conhecessem a Disney, e aí a gente foi pra lá, assim, a gente foi pra Key West, que é uma praia que tem ali perto, muito linda, inclusive, é tipo... É tipo um... vai ser meio a mesma coisa eu falar, mas assim, é um litoral de Miami, Miami já é litoral, mas assim, é uma prainha que tem perto de Miami, assim. Gostoso. Cara, é um lugar muito gostoso, assim, depois procurem. Que ano foi isso? E aí, amiga, isso foi... Ai, eu sou péssima de memória, mas acho que foi em 2017, talvez? Final de 2017? Ou começo, não vou saber, mas... Fazer uns 5, 6 anos antes disso aí. E a música foi eles que escolheram? É, eles escolheram. E aí eu não sabia qual que era, né? E aí eles mandaram... Eles são muito organizados, né? Muito bizarro, gente. É outro nível de organização, assim. Eles me mandaram a música já, tipo, sugerindo as partes que eu iria cantar, perguntando sobre tom, contrato pra assinar o DocSign, tudo muito certinho. Eu falei, preciso. Quer trabalhar comigo? Me ensina aí. Quanto você custa. Quanto você custa. Mas muito organizados. E aí a música que eles sugeriram foi What Lovers Do, do Marron 5. E aí eu falei, sim. Já conheci a música. Falei, adoro essa música. Adoro o Marron 5. E aí, beleza. Aí vi lá certinho o PDF, né? Que eles mandaram, assim, com a sugestão de... O PDF? É, tipo assim, mandaram com a sugestão dos lugares onde eu iria cantar. Aham. Entendeu? E aí os dois juntos? É, tipo assim. Itálico é o Alejandro. Negrito é a Mari. Sem nada, os dois juntos. Sabe os lugares assim? Muito organizados mesmo. Falei, caramba, que... Aí fica mais fácil, né? E aí durante a viagem eu lembro que nos caminhos, assim, de carro, eu ia ouvindo a música e lendo, assim. E tipo, cantando com eles e tal. Mas você grava tudo lá? Ou você teve que gravar a sua parte aqui? Não, a gente gravou tudo lá. Tudo lá. E aí foi legal. No mesmo dia da gravação? É. É ao vivo ou você grava áudio antes? Não, eu gravado. Ah, tá. Grava o áudio antes e depois faz o vídeo. A gente grava o áudio antes e depois a gente grava o vídeo. Mas a gente cantando também, né? Sim. Obviamente. Mas é muito... Foi muito legal, assim. Porque eu não era fluente inglês. Não sou ainda. Tô nesse caminho. Mas eles foram legal porque eles me alertaram bastante do sotaque, né? Então eles foram muito cautelosos, assim, nessa parte. Enquanto eu gravava eles bem específicos, assim. No. The tea. Tea. Sabe? Tipo assim, muito... Eu falei... Sim? Yes, bro. Let's do it. E aí... É, não. Bem fofinhos, assim. E é legal porque quando você conhece alguém que você admira, você fica meio assim, né? Putz, será? Como é que deve ser essa pessoa, né? E aí eu descobri que eles eram... Que eles são, né? Super legais mesmo. Me acolheram. Isso também não vai ter diferença, né? Muito. Porque... Ah, eu cheguei lá super nervosa, né? Cheguei lá, tipo, cara, onde eu tô? Você tá no cenário do vídeo que você assistiu a vida toda, tá ligado? O legal é que quando você é muito fã da pessoa, se a pessoa só não for uma puta de uma escrota, já é vantagem. Se ela deu bom dia e pediu licença pra passar, você já fala assim, nossa, falou bom dia, pediu licença pra passar. Que incrível. Já tá ótimo. Quando a pessoa faz um além, eu nunca vou esquecer do dia que eu falei que eu... Eu sou muito fã do Celto Amelo. E aí a gente foi uma vez, tipo, teve um encontro de fãs, assim. Na época do Orkut ainda, que a produtora dele lá chamou a gente, a gente foi no teatro. Tinha quantos anos? Você lembra? 21, 22, por aí. E aí a gente foi jantar depois. Todo mundo foi que foi jantar com o Celto, né? Eu jantei e o Celto estava lá. Mas é que tinha mais 48 pessoas juntas, mas enfim. O Celto Amelo riu. Mas aí, uma das meninas, o dia que marcou, ela falou pra mim assim, Cris, eu não sei se eu vou porque é aniversário da minha mãe. E aí, puta, eu tenho que escolher. Eu falei, será que é muito ruim se você levar elas? Vamos perguntar pra Paula se você pode. A Paula falou, não, não tem problema nenhum. Não é uma festa na casa dele. A gente vai pra um restaurante, tá tudo bem. Paula, quem que era? Não, a Paulinha que cuidava da produção. Ah, tá, tá, tá. Aí eu falei, vamos só perguntar pra ela. Ela falou, não, imagina, gente, pode vir, não tem problema nenhum. A gente vai estar num restaurante. É só pedir uma cadeira a mais, tá tudo certo. E a gente foi. E aí, lá no meio, ela foi e falou, ah, não, porque minha mãe veio, porque é aniversário dela e tal. Esse homem não me levanta no restaurante. Vai lá dentro e faz arrumarem um cupcake, um sei lá o quê. Me vem com um palito de fósforo, o garçom traz. Porque não tinha nada. Pra cantar parabéns pra mulher. Tipo assim, era... Só ele... É por isso que eu tô falando. A pessoa dá bom dia e pedir com licença, você já fica assim... Era assim, pai, legal, parabéns. Pronto, já era incrível. Não, pois ele levantou, foi lá e fez arrumarem um negócio pra cantar parabéns pra ela. Eu achei aquilo muito delicado, sabe? Muito, muito. E é legal você ver uma pessoa sendo gentil, dá vontade de você ser também, né? Vocês já repararam nisso? Aham. Sempre quando eu vejo alguém sendo gentil, isso é um gesto muito gentil, né? Muito, puta, carinhoso, né? Dá vontade de fazer também, não dá? Por isso, eu acho que aquela frase que é clichê, obviamente, que é gentileza gera gentileza. Eu sempre penso nela, porque é muito verdade, assim, né? Uma coisa que reverbera quando você faz um... Tem um ato, assim, que é espontâneo do coração, assim, dá vontade de fazer sempre, assim. Você vê alguém fazendo, né? É. Dá vontade de fazer isso também. E aí lá o pessoal do Boyce te tratou super bem. Não, eles foram muito fofos. A gravação do vídeo, ela é feita em vários takes ou é uma vez só com várias câmeras? E, gente, eles têm um TPzão, assim, grande pra ler letra. Eu achei ótimo, né? Porque eu sempre lia. Só que o meu era impresso mesmo. O dele era a TP digital, uma TV gigante, assim, pra você ler, acompanhar a música e tal. Falei, cara, que estrutura. Baita produção, né? Super estrutura, assim. Nossa, mas foi muito legal, muito legal. Estar ali, né? E... E poder interagir também, porque depois que a gente gravou e tudo mais, a gente conversou um pouco. Dentro do que eu tava apta, dentro do meu inglês. Falei. É, hi. Bye. Cara, e foi super legal. I'm married. E dentro disso, viramos melhores amigos. E conheci os pais deles. Mas aí... Não, teve um how are you no meio. Aí, caramba. Mas... Where are you from? How are you from? They're from Brazil. Where are you from? Nível 2, tá? The book is on the table, yes. Nível 2. Aí só entrou no melhor dos amigos. What lovers do? More on 5? I love more on 5. A gente começa a falar com o corpo, né? É o jeito. Passou de 3 frases, é melhores amigos no Instagram. Samba! Samba! Hiperinha! Hiperinha! Brasileiros! Neymar! Neymar! Não, mas tem isso, né? Não, mas você venceu pra caramba, né? Não, foi muito legal, cara. De coração, assim. E depois eles me chamaram pra gravar de novo. Então eu gravei duas vezes com eles. O que você gravou depois? Gravei Hero, do Henrique Iglesias. E aí foi bem legal também. Foi bem... Ah, eu já tava super amiga. É, já cheguei lá. You know... Do you have a coffee? Hi, Josh. Hi, Josh. How are you doing? O cara da produção, tá ligado? Muito bom. Na segunda vez já chegou, tipo, dando tapinha na bunda. É, imagina. Que é o suco de melancia da Mari, tá cheio. Tá vindo. Como é que tá o suco? Tá vindo? Tá vindo aí.